Desde as fortes chuvas que atingiram São Sebastião em fevereiro de 2023, nós da Sabesp intensificamos ações para ajudar na construção da região e dar andamento à universalização do saneamento. Nos últimos 11 meses, fizemos investimentos em infraestrutura para ampliar e modernizar os sistemas de tratamento de esgoto, além de realizar a captação de água do rio Saí e a construção de uma nova estação de tratamento de água com capacidade de produção de mais de 5 milhões de litros por dia. Outra obra realizada foi a perfuração de poços profundos em Camburi e diversas iniciativas para modernizar os sistemas e diminuir perdas. Todo este movimento já ampliou o índice de abastecimento de água no município para 95%, mas as obras continuam com foco em melhorar a qualidade de vida e ampliar o acesso ao saneamento. E aí E aí